O A.S. é da nossa geração, né? Acho que mais ou menos da sua idade, né? Vida as mesmas angústias que a gente vive. Exatamente. Então, acho que é a A.S. com tudo para 2015, porque eu acho que não vejo outra solução. Quem conhece a A.S. confia, ponto, né? Acho que não tem... Já disse tudo pela pessoa e pelo comprometimento que ele tem com a política. Então, eu acho que se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar para que esse sonho se torne realidade.